Querido amigo, eu tenho que acreditar mais em Deus, a gritar que o mundo pode ser diferente. Tanta coisa que está acontecendo, vem a pandemia, vem as coisas na terra, e as pessoas não estão enxergando, não estão com a mente fechada. Tem que observar mais o que está acontecendo, dar mais a gritar em Deus de verdade. O amor tem que ser em Deus, em coração, não dá a boca para fora. Se você acha, fala, ah meu Deus, não, não é isso, não é isso, não é isso. Eu ia ficar chorando, mas se for do coração mesmo, você crê, você ama a Deus, você quer a salvação, esqueça. É fácil de acontecer, é fácil de acontecer. Você ama de verdade em Jesus Cristo. Nosso Senhor Deus Sobreu, Pai e Filho, para que nós possamos passar essa fase ruim, isso vai até o final do ano. Espero que isso vai terminar logo, mas do dia que está indo aí, não sei. Quem deve provar acreditar em Deus verdadeiro, tem que ser todos nós, que Deus existe com o amor de Cristo e o grande, e a gente tem um cego, não crer nem em Deus verdadeiro, provar a realidade dos fatos. Eu vi em tantos lugares, em todo o comércio, a gente vai oferecer essas coisas, conversa, e nada. Algumas pessoas, não vou ser diferente, tem pessoas boas, que ninguém tem tempo de fazer, mas a situação financeira está difícil para todo mundo, tanto para rir quanto para fora. Mas está pobre, coitado. Você trabalha, você ganha de fome, você vai viver, se não vai passar fome. E passa mesmo, eu sei disso, porque eu não estou sentindo isso. Eu perdi a minha irmã no começo do ano, e pai não me enche com comida. Estou sentindo agora. Eu tinha um dinheirinho, mas para mim, quando tem mais nada. Imagina, se eu estou assim, mas quantas pessoas estão passando de volta? Pense, procure, dê a vida, procure ver a verdade que existe, procure enxergar, não ficar só o primeiro, ou se não andar de cego. Sente, pense, ore, não é peça de coração. Não sei o que tem esses caiados de caldo. Caiados de caldo, eu sei assim, são pessoas. Por dentro é o oco. Por fora, só tem beleza. É por dentro tudo o oco. Porque ninguém tem que ter amor, dignidade. Tem que ter amor. Acreditar. Ajudar um e outro. Fazer um. Está na vida. Todas as palavras da vida são verdadeiras. Deus deixou a vida para que todos nos seguissem a vida. Ame a Deus. Ame a Jesus Cristo. Ame a todas as pessoas. Seja mais amigo. Mais amigo. Eu estou tentando fazer isso também. Ajudem um ao outro. Está na hora de todos nós ajudar. Eu preciso muito. Obrigado.